A Salom me desafiou e a proposta é o seguinte, look, cabelo, maquiagem com 100 reais. Será que eu consigo? Menina, vem comigo. A Salom me desafiou e me desafiou e me desafiou e me desafiou e me desafiou. Por que ninguém é obrigado a nada nessa vida? A nada. A nada. Muito menos pra passar vontade, né? A Salom me desafiou. Eu consegui comprar uma base e um brinco. Agora vamos tentar achar um batom e um rímel. Menina, comprei uns cílios e um batom, você não tem ideia. E aguenta que já já você vai ver eu montada, hein? Olha esses cílios, gente. Olha como esses cílios se parecem muito ao natural. Sabe quanto eu tô pagando esses cílios? Cinco e oitenta. Comprei essa base da Adversa. Eu paguei dezessete e noventa e nove. E a minha cor é a setecentos. Comprei esse brinco aqui, que brilha bastante. Paguei nove e noventa e nove. Comprei esse batom aqui, paguei três e oitenta. Três e oitenta. Então eu vou mostrar pra vocês agora as notas, pra vocês terem certeza de quanto que eu gastei. Será que eu consegui pagar cem reais em tudo isso? Pera aí. Então vamos lá. A base dezessete e noventa e nove e o brinco nove e noventa e nove. Nessa outra loja, eu consegui encontrar o batom por três e noventa e nove e os cílios por cinco e oitenta. E o conjuntinho ficou por sessenta reais. Então faz a conta aí. Produção! Tchau! E aí? A Salom me inspirou tanto nesse louco que eu até cortei o cabelo. Salom, muito obrigada. Era o que eu precisava. Agora é o seguinte, nos deixem saber o que vocês acharam desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo, de curtir e de compartilhar com geral, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!